Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. O técnico optou por uma formação conservadora, com quatro na defesa e apenas um atacante. Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, o mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos, ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida da defesa para o atalho. E começa a partida, a bola já está em jogo. Leandro. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Jeromel. Maicon. Ele mandou a bola para frente. Opa! Que presente para o adversário! Deixou o marcador da saudade! Maicon. Lá vem o tiro! A defesa tira o perigo dali. Chegou bem, recuperou a bola. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Cruzamento. Que cruzamento horroroso, hein? Driblou. Boa jogada! Henrique. 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 Chávez. Jogou na frente para ver o que dá. Recebe Diego Souza. Luciano. Partiram da defesa para o ataque. Recebeu a bola. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. Henrique. Quase um terço da partida já foi, hein? Ô, Milton. Fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar. Ih, chuta, caramba. Faz alguma coisa. Diego Souza. Defesaça do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Opa, tirou dali do jeito que deu. Vinícius fez o lançamento para a frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Ele prefere recuar a bola. Jeromel. Alisson. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E ele chega bem para acabar com o ataque. Recebe, Diego Souza. Meteu ali pela esquerda. Henrique. Meteu a bola para frente. Final do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance para adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Vamos para o jogo. O Grêmio jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Vai para o Jogar direitinho. Michael. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Eu falei para se não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso. O resultado. Já viu, né? Kahneman. Bruno Cortes. Olha a batida. Eles ficam com a bola no pé. Tocando para lá, tocando para cá. Mas resolver que é bom ou nada. Samuel Xavier. Olha, se você aproveitou o intervalo para dar uma volta e só chegou agora. Perdeu nada, hein? Deu um chutão para frente. Michael. Leandro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Meteu um bico nela. Lá para frente. Agora é com o Diego Souza. O Ceará colocou o sangue novo em campo. Mandou ali na marca do pênalti. Quem sabe a partir da segunda, né? Alisson. Alisson. E ele perdeu o domínio da bola. Essa aí foi falta. Essa aí foi falta. Não está passa. Tchau. Vinícius chegou na marcação e recuperou a bola. Foi falta, nenhuma dúvida. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. E finalização maravilhosa. Incrível. Está faltando pouco. Se o time não gobear, vai ganhar. Bola parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Está inaugurado o marcador. A mesma raça que tiveram para passar à frente vão precisar para segurar o placar. Bruno Cortes. Jogou a bola lá para frente. Passou pelo marcador. Henrique. Mandou a bola ali pela esquerda. A bola acaba batendo na zaga e vai para esse canteio. Tirou dali e acabou com a pressão. Alisson. Maicon. Maicon. Recebe, Diego Souza. Diego Souza. Tiago Cameto. Willian Klaus. Samuel Xavier. Maicon. Alisson. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. Bruno Cortes. Opa! Que beleza! Abriu o jogo pela esquerda. Uma inversão de jogo. Bem ao estilo deles. Fim de partida. Eles vacilaram. E acabaram perdendo o jogo por um a zero. Após esta partida. Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Ninguém gosta de perder. E a torcida, às vezes, entende. Mas eu acho que não vai ser o caso, não. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting. E aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.